Vamos abrir as nossas Bíblias, carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Esta carta, ela fala sobre a armadura de Deus. Jesus, estamos num combate e que este combate requer muito cuidado de todos nós. Jesus, além do combate do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, há um outro combate. E que as armas deste outro combate, elas são diferentes das armas do combate cotidiano. E que cada dia este combate se torna mais difícil. Porque o inimigo que nós lutamos com ele, ele é invisível. E ele ataca da criança ao mais idoso irmão. E ele trabalha de uma maneira muito sutil. A Bíblia nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Mas são poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Os irmãos não imaginam a sede dos nossos pensamentos, quanto são bombardeados. A dia que o cristão, a dia que o cristão pensa que vai morrer. A dia que o desânimo o assalta de uma forma tão ferrenha, que ele diz, a vida para mim não tem mais sentido. Mas através do tônico bíblico, que é a palavra, ele recobre as forças e diz, não vou desistir da minha caminhada. Eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Paulo, o grande bandeirante do evangelho, ele se expressou nesta carta dizendo, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Diariamente precisamos nos fortalecer no Senhor, porque somos alvos do inimigo. Ele ataca sem parar, ele não dá trégua ao cristão. Mas nós temos certeza que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na tribulação. E por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, A um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E a Bíblia diz que Deus está no meio dela e ela não será abalada. Os irmãos não são capazes de imaginar, de pensar, de prescrutar. Quantas reuniões o inferno faz contra nós, contra nossas famílias. E isto no sentido geral, contra a igreja. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Combate, dizima, estraga, mas não prevalece. Porque Deus está no comando e no controle. E Ele nos garante vitória. Eu ministro nesta noite vitória à igreja de Deus, pela autoridade que me é conferida. Em tudo nós somos mais do que vencedores. Fortalecei-vos no Senhor. Este período que nós estamos atravessando, que é o período da volta de Jesus. Ele se tornou um combate muito ferrenho. Os irmãos hão de convir comigo que encontramos, irmãos, que juntos militávamos esta boa milícia da fé. E quando às vezes os encontramos, eu desvaneci. Eu caí, eu me perdi na estrada. Mas Deus vai dando vigor àqueles que estão sempre vindo ao templo. Porque aqui é o lugar de reforço para a alma. Aqui é o lugar de carregar a bateria espiritual. Aqui entramos desanimados e voltamos cheios de vigor, dizendo. Jesus é o meu ajudador. Haja o que houver. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Fortalecei-vos no Senhor. E na força do Seu poder. E revesti-vos. De toda a armadura de Deus. Capacete da salvação. Coraça da justiça. Espada do Espírito. Escudo da fé. Pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Aguerridos dizendo. Eu vou vencer em nome de Jesus. O inimigo diz que você vai perder. Que você está derrotada. Derrotado. Diga não. Derrotado está você. Derrotado está você. Eu sou mais do que vencedor. Eu faço parte do grupo dos mais do que vencedores. Eu vou prometer não enfadar os irmãos. Mas a Bíblia não enfada ninguém. O que enfada o homem é o pecado. É a malícia. É a maldade. A Bíblia não enfada. A Bíblia revigora. E se há um tempo difícil. É este. Precisamos vigiar. E orar. E leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você lendo a Bíblia. Você terá luz. Na estrada que você está prosseguindo. Quando chegar o túnel apertado. A luz vai brilhar dentro do túnel. Se for preciso você rastejar com a barriga no chão. Mas você vai sair do outro lado do túnel. E vai cantar o hino da vitória. Quem prometeu e garante vitória. Ele vive e vive para sempre. É Jesus o nosso salvador. Se fortaleça no Senhor. Quando a tentação vier. Dobre os joelhos. Diga Jesus. Me cobre com o teu sangue. Adversário você está repreendido. Fora. Você não tem lugar na minha vida. Eu aceitei Jesus como meu salvador. E não é agora que eu vou desistir da minha caminhada. Eu vou vencer. Tome posse. Tome posse que você vai vencer. Tome posse. Tome posse. Os crentes estão deixando de tomar posse daquilo que a Bíblia determina. Tome posse. Tome posse. Às vezes em um pensamento negativo. Você vai morrer. O caminho é o suicídio. Não. Quando Paulo e Silas estavam na prisão. Os presos comentavam coisas inconvenientes. Outros gritavam. Outros cantavam. Outros choravam. Porque onde tem muita gente acontece isso. Eu não estou dizendo que está escrito. Mas onde tem muita gente acontece isso. Mas Paulo e Silas oravam. E cantavam hinos de louvor a Deus. E o céu ouviu. Porque o céu escuta. O nosso clamor. O nosso grito. A nossa intercessão. E de repente. Porque para Deus operar é de repente. O de repente de Deus vai chegar para a tua vida. Houve um terremoto. Aleluia. Glória. E as prisões. Elas foram sacudidas pelo abalo que sofreu. E os presos se viram livres. E o carcereiro pensando que a morte era a situação fatal da sua vida. Ele tomou uma espada para suicidar-se. Mas Paulo e Silas gritaram para ele. Não te faças dano algum. Porque quando Deus opera. Ninguém se divide. Ninguém se separa. Ninguém foge. Se agrupa. Se ajunta. Dá as mãos. E diz. Nós vamos triunfar. Todos aqui estamos. Não foi embora. E aquele homem que pensava em se suicidar perguntou. Senhores. que farei para o Senhor. salvar. E disseram para o Senhor. E disseram para ele. Leia. Leia a Bíblia. dia mal. Leia a Bíblia. Sempre temos um dia mal. E isto semanalmente tem um dia mal. que o diabo coloca na mente da pessoa tanta coisa absurda. E até diz. Eu vou morrer. Aí daqui um pouco o que é que você tem? Estou sentindo uma bilola. Que morrer? Que coisa é essa? Não é. É. Dá uma bilola. Uma vestrui. Daqui um pouco está morrendo. Com você está o general. Que nunca perdeu em batalha. Com você está o homem perfeito. Com você está o grande vencedor. Com você está aquele que tem as chaves da morte. E do inferno. Aleluia. Nem o diabo tem a chave da casa dele. Jesus tomou. Vem cá. Ele desceu aos infernos. Pegou. Pregou. Aos espíritos em prisão. E tomou a chave do diabo. Me dê. Quem toma conta dessa chave sou eu. A razão para você glorificar a Deus. A razão para você glorificar. O cara a Deus. Abre esta boca abençoada. E diz em alto. E bom som. Ele venceu. E eu também vou vencer. Escute o que eu profetizo nesta noite. A tempestade vai passar. Aquele medo de estar dentro da sua casa. Vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus. E você vai se acordar a hora que quiser. Ir na cozinha. Beber água. Comer maçã. Comer pera. E não vai se assombrar com nada do diabo. Eu estou ministrando na autoridade da palavra total libertação. Cante. Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Quando vier a tentação. Caia de joelho. Quando o diabo chegar. Manda ele embora. Se revista de Deus. A fé e a espada do Espírito. A palavra. São as maiores armas de defesa. Que você possui. Nós tínhamos aqui em nossa cidade. Uma irmã. Que ela. Jejuava de dia e orava de noite. E um dia o diabo usou alguém. Disse aquela mulher. Ela é um prego no meu sapato. Diabo não usa sapato. Mas ele foi obrigado a confessar. Aquela mulher. Ela jejua de dia e ora de noite. Não me deixa quieto. Um só instante. Porque crente que ora. Ele tem intimidade com Deus. E quando chega a batalha. Alguém diz. Chame fulano. Convide fulana. Ele tem segredo. Ela tem segredo com Deus. E quando ela se levanta. O céu se põe em pé. Para atender. Clama a mim. E responde-te. E anunciar-te coisas grandes e firmes. Que tu não sabes. Você foi sempre aquele instrumento. Que Deus lhe usava. Para cantar. Para dar testemunho. Para pregar. Para evangelizar. Tome novamente essas armas. E vamos ao bom combate. Deixa o diabo se assustar. E dizer. Lá vem ela. Lá vem ele. Está chegando o batalhão de choque. Está chegando o pelotão de guerra. Está chegando os crentes valorosos. Eles estão aqui. Nesta noite. Neste culto. Meus irmãos. Minhas irmãs. Se fortaleçam. No Senhor. E na força do seu poder. E se revista. De toda armadura de Deus. Porque as ciladas do inimigo. As tentações. A forma como ele ataca. Você só vence. Tomando a fé. E a palavra. Como armas defensivas. Para esta batalha. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a sua igreja. Amém.